E aí pessoal, hoje eu venho trazer aqui uma curiosidade, uma informação rápida, que é quanto pesa o capacete escamoteável da Helt. Esse aqui é o Helt linha Spirit, um capacete grande, eu comprei o número 60, mas eu falo para você que ele não é dos mais levinhos, mas o conforto em compensação é muito bom. Vamos lá, sem enrolação, vamos pegar aqui, tirar o capacete, vamos zerar aqui, a balança já vai ligar com a tara ajustada para o objeto que eu coloquei aqui em cima, zerada, se eu tiro o objeto, ele faz isso. Então, vamos colocar aqui, balança zerada, quanto pesa o capacete Helt escamoteado. Valor aproximado aí, 1,765 gramas. Acredito ter ajudado muita gente aí que estava em dúvida. Beleza pessoal? Gostou? Dá um like, compartilha com os amigos aí que têm interesse de comprar uma capacete escamoteável. Um abraço, fiquem todos com Deus. Um abraço, fiquem todos.